Quando eu estou no Brasil, adoro comer e experimentar comida nova que eu nunca comi. Essa vez estou comendo comida mineira e vou dar uma avaliação de 1 até 10. Vamos ver. Então, eu pedi comida da varanda mineira aqui em São Paulo. E meu melhor amigo mineiro, ele indicou quais refeições ou quais comidas eu preciso experimentar. Eu vou mostrar para você antes de experimentá-las. Contrafilha na pedra. Arroz, obviamente. Aqui temos couve, que é bem brasileira isso. Tutu. Aqui temos feijão e batata frita. Agora, como um bom brasileiro, vou montar o prato antes de comer. Coisa com feijão. 9 de 10. Agora, eu quero experimentar tutu. Nunca comi. Parece... parecido com feijão. Vamos ver. Nossa! Isso eu gostei muito. Isso... Nossa, isso é muito bom. 10 de 10. Agora, o couve. Não gosto muito de couve, normalmente, mas vamos ver. 8 de 10. E agora, a carne. Carne brasileira é sempre muito boa. Muito boa. O sabor é muito bom. 9 de 10. Então, eu vou dar uma avaliação de 9 de 10. E a coisa preferida no prato é o tutu, seguido pela carne. E a coisa preferida no prato é o tutu, seguido pela carne. Tchau. Tchau. Tchau.